Levantai os soldados de Cristo, suscorrei-sus, voai na vitória, destralando a bandeira de glória, o perdão de Jesus que é tentor. Não nascemos senão para a luta, de batalha que o campo é a terra, é venida e constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão. É venida e constante esta guerra, é herança dos filhos de Adão. Música Possedi deste rei glorioso, o divino estandarte da cruz, ele só a vitória produz. Música